A Organização Mundial da Saúde reiterou, na semana passada, sua posição de que o risco de transmissão mundial do vírus do ebola por viagens aéreas continua baixo. Com isso, a Agência de Saúde da ONU ainda não recomenda nenhuma restrição para viagens. O viajamento é um risco baixo para a transmissão de ebola, porque a ebola não é uma doença aérea. A ebola é transmitida pelo contato de pessoas mortas e a transmissão é feita do ebola. Quando decisões são feitas pelas empresas, eles precisam de consideração o risco e o real impacto econômico na países que já são feitas por uma doença que eles precisam de controlar. Meusos são colocados para tratar pessoas no país, e é muito importante que todos os recursos humanitários que precisam de voar em estes países podem continuar a entrar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, muitas áreas em estes países podem continuar a ter o seu trabalho normal. O negócio é importante, como todos sabemos. centro de informação das nações unidas para o brasil, UNIC Rio.